Eu, 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 Edson Funk Poleninha, safadinha, mão no joelhinho se concentra vai novinha Desce até no chão e arrasa Quando toca essa, a mulata se amarra Quando toca essa, a mulata se amarra Desce, 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 desce Desce, desce, desce Menina tu é demais Vem brincando no colo do pai É se rebolando, sobe rebolando Daquele jeito que eu tô gostando É se rebolando, sobe rebolando Daquele jeito que eu tô gostando Moreninha, safatinha Mão no joelhinho se concentra, vai novinha Desce até no chão e arrasa Quando toca essa a mulata se amarra Quando toca essa a mulata se amarra Desce Ap皆 Desce 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 Eu vou te pedir, elas são proibis Elas preto e sona firme Vem brincando no colo do pai Desce rebolando, sobe rebolando Daquele jeito que eu tô gostando Desce rebolando, sobe rebolando Daquele jeito que eu tô gostando